O Rui Vitória foi suspenso por 10 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. O treinador do Vitória de Guimarães é castigado por lesão da honra e da reputação do árbitro João Capella, muito contestado por Rui Vitória no final do jogo de domingo frente ao Boa Vista. O Vitória terminou o desafio no Bessa reduzido a 8 jogadores e assim os 3 expulsos, Niplange, Bernard e Sami, e tal como o treinador, vão agora falhar o encontro com o Vitória de Setúbal. O treinador e o diretor desportivo dos vitorianos também foram expulsos já no túnel de acesso aos balneários. Obrigado.